Bom, quero comentar aqui com vocês sobre três nomes de atacantes sendo especulados aqui no Cruzeiro. Será que tem chances deles chegarem na Toca da Raposa? Enfim, também quero falar aqui do Rolafa Silva, atacante que tem conversas com o Cruzeiro a partir de janeiro para definir o seu futuro, se ele vai continuar aqui no Cruzeiro, se vai ir para um outro clube. Até porque antes da lesão do atacante de 30 anos, teve propostas de algumas equipes do futebol, por exemplo, da Ásia, da Coreia do Sul. Tem também aí informações sobre o Tyson, o Alex Teixeira e algumas atualizações. Será que algum vem? Um já sendo descartado e o outro ainda tem algumas chances de pintar aqui na Toca da Raposa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 37 mil inscritos no Cruzeiro News, que já está bem próximo. Então quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais, beleza? Vou deixar também aqui o salve para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de hoje mais cedo. Valeu demais aí. O Anderson é lá dos Estados Unidos, que foi um dos primeiros a comentar. O outro sabe que também foi Brasília. Valeu demais. Se você quiser aparecer no meu próximo vídeo, possivelmente aqui os vídeos saindo por volta de 11h30, 6h e às 8h, é só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também a sua cidade, de onde você é, que tem grandes chances de você também aparecer aqui em nosso canal. Antes de dar uma sequência, tenho um recado aqui para vocês da SSS Game Brasil, Casa de Apostas Esportivas, patrocinador aqui do canal, que está com ótimas cotações para o duelo aí do jogo entre Brasil e Croácia nessa sexta-feira, tá? Deixei aqui aparecendo a cotação para vocês, no caso desse duelo. Uma vitória aí do Brasil pagando muito bem, 1.45 a cada real apostado. Deixei aqui apostando 100 reais nessa vitória da seleção brasileira. Tem também esse jogo aí, 4 horas da tarde entre Holanda e Argentina. Também apostei 100 reais numa vitória, que eu acredito, da Holanda nesse duelo. E eu vou deixar aqui também o meu cupom para você ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, se você vai apostar 50 reais, você utiliza aqui esse meu cupom de 6 números, né, que eu vou deixar aqui na tela e o link aqui embaixo na descrição para você ter aí, no caso, esse seu bônus no valor do seu primeiro depósito. E lembrando que lá também tem a opção de você se tornar um agente da SSS, que eu vou deixar aqui todas as vantagens e valores que você pode receber para você entrar nesse grupo de agentes. Está aqui o link também do Telegram deles para você entrar na descrição e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Bom, quero começar aqui falando então sobre o Rafa Silva, que surgiu essa informação por meio do Globo Esporte, de que o Cruzeiro tenta, no caso, procurar os seus representantes para ter uma conversa de ampliação do seu vínculo até o final de 2023. Um jogador que acabou tendo uma lesão nessa reta final da temporada no joelho e segue no radar do mercado asiático. E como ele acabou se lesionando aqui no futebol mundial, no caso, nem é só no Brasil, tem a obrigação do Cruzeiro renovar o contrato até o final dessa sua recuperação, que deve ser dentro do mês de fevereiro mesmo, ele já vai estar recuperado, então o Cruzeiro vai ter que pagar esses dois meses a mais dos seus salários. E assim, o Cruzeiro e o Rafa Silva planejam conversas a partir de janeiro, quando ele tiver um pouco mais avançado a sua situação física, que ficou definida assim entre as partes, de acordo com o Globo Esporte.com. Ele se recupera até ter condições de, por exemplo, ter a volta aos gramados e, de acordo com o Globo Esporte, se as condições financeiras do Cruzeiro oferecer valores próximos do que ele poderia ganhar no futebol asiático, a expectativa é de que sim, ele fique no Cruzeiro para 2023. Ele foi procurado nas últimas semanas e está ciente dessa situação, de que o Cruzeiro tem interesse, no caso, nessa permanência do atacante para 2023. Até porque ele vai continuar em 2023, só até janeiro, fevereiro, até se recuperar. Então, o Cruzeiro tem interesse nessa ampliação do vinco. Vocês vão lembrar que antes dessa lesão, ainda quando estava ocorrendo a Série B, teve essa proposta de um time do futebol da Coreia do Sul, eu esqueci o nome deles agora, mas tem até Hyundai no nome deles, então dá para ver que tem uma condição financeira bem alta e acaba que o Rafael Silva já estava basicamente certo, que não iria continuar, mas acabou tendo essa lesão e vai se recuperar aqui no Cruzeiro. Foram, na temporada, 18 partidas, com 9 participações em gols, sendo 3 assistências e 6 gols marcados. Ele, inclusive, estava passando esse período de férias em Curitiba, onde também estava fazendo trabalho com seu fisioterapeuta, então deve voltar a Belo Horizonte nessa reapresentação do time no dia 14 de dezembro. Então, o Rafael Silva aqui, eu vejo que se continuasse para o ano que vem, seria bom para todo mundo, tá? É óbvio que tem essa questão financeira, mas pelo Rafael Silva já ter jogado, nossa, 4 anos no Japão, 4 anos também na China, eu acho que essa questão financeira não deve pesar tanto assim para ele. É claro que vai exigir um salário maior. De acordo com o Nicola, o que ele ganhava na China era 1 milhão e meio por mês e ele voltou para o Brasil para receber 150 mil por mês no Cruzeiro na Série B. Obviamente, na Série A, no mínimo, esse valor deve ser dobrado. Se ele continuar, deve ter um dos salários mais altos, né? 300, 350 mil por mês, mas ainda não tínhamos essa conformação. Assim que tiver, eu trago para vocês, mas eu farei esse investimento. É um cara que eu acho muito bom mesmo, é atacante aí que pode jogar tanto centralizado quanto pelo lado dos campos e até porque eu falo que seria uma boa para ele continuar aqui no clube. O Rafa Silva, apesar de ter jogado pouco, né? 18 jogos, A última vez que ele jogou mais do que isso foi na temporada 2018 e nem foi tanto a mais assim. Foi 23 partidas com 23 gols marcados no futebol chinês, né? Então dava para perceber porque ele era muito querido por lá. Antes disso, o último ano que ele jogou mais mesmo, assim, uma diferença muito grande, foi em 2017, lá no Urawa Reds do Japão. Em 2017 foram 42 partidas com 21 gols e 2 assistências. Então, torcer para essa recuperação aí do atacante. Acho que se ele continuasse para o ano que vem, seria um baita, uma baita contratação, tá? Até, igual, vou falar agora há pouco do Alex Teixeira. Parece loucura, mas se me perguntar, quem você prefere, o Rafa Silva ou o Alex Teixeira? Eu fico com o Rafa Silva. Acho o Rafael Silva muito mais novo, né? Tem dois anos a menos, obviamente, mas em questão de técnica, assim, eu acho um cara muito, mas muito diferenciado mesmo. Na minha visão, teria potencial para fazer uma baita Série A pelo Cruzeiro. E você, o que que acha? Acho que compensaria estender esse vínculo dele até o final da Série A e também um salário, se ele tivesse um dos maiores do elenco. Se você acha justo ou não, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bom, já que eu falei dele, quero comentar aqui sobre o Alex Teixeira, mais um nome que foi especulado no Cruzeiro, inclusive, de créditos ao Samaveranço, que trouxe algumas atualizações do jogador nessa última quinta-feira. Onde, no caso, o Cruzeiro segue se monitorando a situação do atacante no mercado e, assim, ainda não se sabe se ele vai ficar no Vasco ou não para 2023. A questão é, ele não está, por exemplo, pensando se vai jogar no Cruzeiro ou, por exemplo, no Vasco. Se aparecer uma proposta de renovação da equipe vascaína, é mais provável que ele fique por lá, mas ainda não definiu nada do seu futuro, até porque está nesse período de férias, né? O atacante que tem 32 anos de idade pode fazer um papel tanto de ponta esquerda quanto de um meia ofensivo. Na minha visão, ele pode fazer bem as duas funções, mas eu acho que eu prefiro ele mais atuando pelas beiradas. A questão é, melhor ele jogando de meia e fazer uma dupla com o Edu e o Bruno Rodrigues ou colocar ele de ponta esquerda e ter que colocar o Bruno Rodrigues em uma outra posição? Aí também tem que ver essa questão. Mas, se chegasse, seria um reforço ruim? Não, eu acho que não. Mesmo não tendo bons números nessa última temporada, na minha visão, é um jogador que parece com a característica do Paulo Pedolano para o ano que vem. 15 partidas na Série B pelo Vasco, apenas 2 gols e 1 assistência e apareceu na hora mais importante, né? Na reta final aí mesmo, para o Vasco conseguir o acesso, o Alex Teixeira foi importante e ainda não se sabe se a 777 vai fazer uma proposta de renovação ou não para o ponto aí do Vasco. Ele que, no ano, também jogou pelo Besiktas, lá da Turquia. Foram 31 partidas, 4 gols e 1 assistência antes de voltar ao futebol brasileiro. O Cruzeiro, possivelmente, também, e se fosse oferecer um salário, seria um dos maiores do time do Cruzeiro, mas não teria uma condição muito alta, por exemplo, do que ele ganhava no futebol da Turquia, da China ou as pedidas que ele fez para outros times no Brasil quando for retornar ao país. No máximo, o Cruzeiro pagaria 300, 350 mil por mês para o Alex Teixeira, que eu acho um valor justo, tá? Ele que jogou muito tempo no Shakhtar, foram mais de 6 anos e também outros 5 anos e meio no futebol da China. O último ano dele por lá, em 2020, 10 gols em 20 jogos, em 2019, 18 gols e 9 assistências em 30 partidas. Era um dos melhores jogadores, sem dúvidas, do futebol chinês. Você, acha que vale o investimento? O Alex Teixeira, aí, de 32 anos, chegaria para ser o Camisa 10? Deixa aqui embaixo, também, a sua opinião nos comentários. E para terminar aqui o vídeo, até para encerrar esse assunto, sobre o Tyson. De acordo, também, com o Saban Valencia, o Cruzeiro já tinha feito uma procura há um bom tempo atrás, mas, pelas questões financeiras, o jogador já está completamente fora dos planos do Cruzeiro para o ano que vem. Até porque tem algumas questões que eu acho que joga contra ele. Primeiro, a velocidade. Eu não acho que o Tyson tenha toda aquela velocidade para jogar de ponta. Vejo ele atuando, se fosse para ser um meio ofensivo, um Camisa 10. E, mesmo assim, já está com 34 anos e o salário dele no Internacional é na casa dos 700 mil por mês. E ainda tem mais um ano de vínculo com a equipe do Inter. Então, só se o Internacional emprestasse e o Cruzeiro pagasse os outros 350 mil, e o Internacional 350, aí, talvez, sairia o negócio. Mas, eu tenho minhas dúvidas se eu traria o Tyson para o Cruzeiro para ser esse Camisa 10. Jogador que, pelo Internacional, desde o ano passado, não conseguiu ter uma sequência muito boa. Na temporada passada, 29 partidas, 4 gols e uma assistência. Nesse ano, foi mais reserva do que titular da equipe comandada pelo Mano Menezes, né? Foram 34 partidas, 4 gols e 4 passes. Ele que, assim como o Alex Teixeira, jogou muito tempo também no Shakhtar, né? Ficou aí também, no caso de 2012 até 2020 pela equipe, onde, inclusive, a última temporada dele foi um pouco abaixo. 24 partidas e 2 gols no início de 2021. Em 2020, ele fez 11 gols e 9 assistências em 38 jogos. Voltou ao Brasil aos 32 anos, não conseguiu ter uma boa sequência. Enfim, tenho minhas dúvidas, realmente, se eu aceitaria o Tyson ou não no Cruzeiro. Acho um jogador habilidoso? Sim. Mas, pelo estilo de jogo, de pressão, de alta intensidade do Pesolano, tenho minhas dúvidas, realmente, se o Tyson seria aquele de camisa 10 que daria conta do recado para atuar nessa função de 1x aqui do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo, discorda. E sobre esses homens, você acha que o Alex Teixeira ou o Rafa Silva, se o Alex Teixeira viesse para o Cruzeiro e o Rafa Silva renovassem seu vinco, seriam boas alternativas? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. A vida da nossa chegar a essa marca de 37 mil inscritos no Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também na tela outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui nessa última quinta-feira e também na quarta de atualizações do Mercado da Bola muito agitado aí do Cruzeiro e o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você utilizar meu cupom e ter um valor no seu primeiro depósito. Valeu, galera! e aí e aí Obrigado.